Fala galera, tudo certo? Eu sou o Krois, sejam todos muito bem-vindos aí ao meu canal mais uma vez. Queria agradecer a vocês aí desde já por tudo que vocês vêm fazendo, tanto aqui no canal quanto lá nas lives do Facebook, tem sido incríveis. E sim, calma, eu sei que vocês vão perguntar, cadê a outra estrela daqui Krois? Eu sei que vocês vão fazer o meme. Já fizeram esse meme lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, segue lá que eu tô sempre fazendo muitos stories de todos os unboxings. Eu comprei várias camisetas, vários produtos, inclusive esse fone aqui que eu uso pra correr, pra ir pra academia, pra tudo. E eu faço unboxing lá, falo todas as minhas impressões por lá, segue lá no Instagram, beleza? E eu tô fazendo uma série no IGTV sobre a minha alimentação, que vocês sabem que agora voltei a treinar, voltei a fazer umas atividades bem legais. Então acompanhem lá, todo mundo que tá querendo dar o pontapé inicial, vai ser legal vocês me acompanharem lá, fechou? E bem, dito isso galera, não tem outra estrelinha porque eu peguei essa camisa aqui no comecinho da Copa, né? Então, bom, enfim, logo logo eu pego aqui com duas estrelas e quando começar a vender e tudo mais vai ser show. Agora vamos pro assunto do vídeo. Bom galera, o assunto do vídeo não é um assunto feliz, alegre, né? Eu gostaria de trazer um vlog, inclusive, calma, eu comprei uma câmera muito show. Logo logo a gente vai ter uns vlogs bem legais aí, de mais vlogs do que jogos, né? Do jeito que tá o YouTube. Daqui a pouco acaba o YouTube, a gente sabe disso, mas muitos sabem, mas muitos negam. Que é um assunto triste pra muitos de nós, é um assunto que realmente mexeu com todos nós, porque tratava-se, né? Tratava-se de uma figura que a gente gostava demais, de uma figura que a gente tinha muito carinho, muito apreço, por tudo que ela fez por nós. Não só por mim, mas por vocês também. Eu tô falando do Jocione, o Jailson Mendes, o meme, o grande meme, e sim, ele foi o maior meme e isso tem um valor muito grande. Pode não ter pra uns, mas todas as pessoas que agregam na minha vida, todas as pessoas que me fazem bem, que me fazem rir, eu levo como pessoas que me fizeram bem. Pessoas que me fizeram sentir coisas diferentes, coisas bacanas. E o Jailson não só formou amizades de muitas pessoas que compartilhavam memes umas com as outras, como ele fez muita gente criar amizade, né? Ô, você viu aquele meme? Pô, já vi e tal, e aí começa uma amizade ali. Por que eu tô falando tudo isso? Eu vi os vídeos, né? Muita gente, aliás, antes que você fale, nossa, por que você demorou tudo isso? Por que eu queria me sentir à vontade pra falar sobre o assunto? Eu não quis fazer pra surfar na onda, muita gente, tem lixo pra tudo, né, gente? Fizeram vídeo aí pra surfar na onda, muita gente fez vídeo que foram vídeos legais, por exemplo, o Dava fez um vídeo legal, o Nando Moura fez um vídeo muito legal falando do lado mais humano, discordei ali de 30% de coisas que ele falou, mas, no geral, concordei com bastante das coisas que ele falou sobre o Jailson. Esse vídeo não é um vídeo de homenagem, é um vídeo que eu quero falar sobre uma pessoa, um ser humano, né? Que entrou numa zoeira e saiu de cabeça erguida. Então vamos lá, primeiramente. Eu vi, como eu falei, vários vídeos, o vídeo do Dava e o vídeo do Nando Moura. O Dava, uma proximidade maior, e o do Nando Moura, ele falou por o que ele ouviu, por o que ele pesquisou, por tudo que ele pesquisou, no caso, né? Porque ele não tinha nenhuma aproximação, ele não conhecia. Olha, mais uma vez, eu assisto os vídeos do Nando, tenho absolutamente nada contra o Nando Moura, Inclusive, dou muita risada com alguns dos vídeos que ele faz, gosto das imitações que ele faz lá. Acho bem engraçado, inclusive. Mas algumas coisas que ele colocou ali do Jailson, deixou como... É o estilo do Nando, né? Então, a gente já sabe que vai terminar desse jeito. Mas ele deixou algumas coisas ali, e terminou de um modo, como eu posso dizer, cruel. Terminou de um modo que pareceu que o Jailson só fez coisa ruim. E não é bem assim, né? Claro, ele fez um filme gay, a gente sabe que ele já era gay antes disso. E tudo que o Nando diz ali no vídeo dele tem, claro, uma grande parcela de razão, né? De verdade, de razão. Porém, tem um outro lado, né? Claro que o Jailson fez filme pornô gay. Claro que não é uma coisa pra mãe se orgulhar, pra pai, pra família se orgulhar. A gente sabe disso. Porém, galera, eu acho que ninguém, na sua juventude, espera que vá precisar fazer um filme pornô. Acho que a pessoa nunca imaginou que ele fosse fazer um filme pornô. E quem dirá que esse filme pornô que ele fez fosse transformar ele no maior meme do Brasil? No meme que fosse fazer as pessoas rirem dele, né? Eu vi o Nando dizendo lá que, pô, você acha legal você chegar no enterro do cara e falar, poxa, o maior feito do seu filho foi ser um pornô gay. É ser um meme. Eu acho legal porque ele toca no ponto da pessoa e não da figura, né? Porque a gente costuma falar do Jailson se referindo à figura, ao meme. E o que o Nando fez lá foi se referir à pessoa, né? O que ele, de fato, fez como um ser humano, como um homem, ou gay, homem gay, não sei como é que vocês falam isso. Qual foi o maior feito dele? E eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que todas as pessoas têm oportunidades na vida diferentes. Vai ver a oportunidade que eu tive foi diferente da do Jailson. A que você teve foi diferente da do Jailson. Então as pessoas abraçam as oportunidades que lhes são dadas, né? E naquele momento ele abraçou a oportunidade de fazer um filme gay, ele já devia ser gay. Achou que seria uma boa ideia. Não sei o preço, não vou falar aqui. Não pesquisei, então não vou meter minha boca onde eu não sei. Ele achou que naquele momento seria bom ele fazer um filme pornô. E isso, depois de muitos anos, gerou pra ele um meme. Agora vamos lá falar sobre esse meme. Tão ruim assim? Ah, mas olha, seu filho foi o maior meme do Brasil. Foi a maior coisa que ele fez. E isso a gente fala com um tom de depreciação. Eu acho que, vamos lá, vamos ver direito o que o meme do Jailson fez. Pelo menos aqui dos piratas, tá? O meme foi uma coisa que uniu muitas pessoas. O meme foi compartilhado por tanta gente e isso juntou tantas pessoas que foram maior amizade. Por exemplo, todos nós, os piratas, nós brincamos um com o outro com todos os memes, todos os bordões que ele falava. Inclusive vocês, vocês, que tanto ficam de mimimi, de juiz. Vocês cansaram nesses mesmos comentários aqui de mandar, Ai, que delícia é cara, é essa peça que você queria. Então assim, não adianta a gente ser hipócrita. Foi um meme que nos marcou demais. Foi um meme muito legal. E tem muita diferença, né? Quando a gente diz, ah, mas as pessoas gostavam de rir do cara. Não. Tinha gente, sim, que ria do cara. Que fazia de tudo pra deixar o cara mal. Pra fazer com que o cara se sentisse mal. E tinha gente que ria com o cara. Gente que ria do Jailson e gente que ria com o Jailson. Como eu fiz aqui no meu canal alguns vídeos com ele. Como todos nós, os piratas, todas as vezes que a gente ia se referir a uma zoeira, a gente sempre mencionava o Ai, que delícia. Essa peça que você queria. Então, isso gerou, sim, muitos risos. Isso nos causou uma temporada de felicidade, de risadas. A gente ria com o Jailson e não do Jailson, o que é muito diferente. Todas as zoeiras que a gente fez aqui, o Jailson via e pra ele não tinha problema nenhum. O Jailson sempre foi um cara que entrou na zoeira. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Você lembra daquele meme, daquele Chico Bioca, que ficava... Fudei até o dalo. Você lembra aquele meme? Um tempo atrás, esse cara, há um tempinho bom, uns 3 anos, uns 2 anos, não sei. Quando esse meme estourou, muita gente começou a usar. E esse cara fez esse meme, ele tava chapado. Depois, quando ele caiu em si, ele resolveu, ah, não, fiz esse meme, viralizou, mas não quero. Todo mundo que utilizava esse meme dele, ele dava strike. Sim, teve canal que tomou strike desse cara porque utilizou o meme. Então, veja bem, o Jailson tinha todos os motivos pra querer esconder um filme de pornô gay. Mas não, ele viu que pra ele não ia fazer a menor diferença. Pra ele, aquilo gerou, e eu já vou chegar nesse ponto, gerou alguns trabalhos pra ele. Porque a situação do Jailson não era das melhores. Muita gente não sabe disso, mas a situação do Jailson não era das melhores. Não era uma situação lamentável, mas não era das melhores. E ele tinha muito motivo pra querer esconder. E não, ele entrou na zoeira com a galera. Ele entrou na zoeira com a gente. Ele foi, ele deixou. Ele entrou junto. E olha que a zoeira da internet é... Poucos aguentam a zoeira da internet. E o Jailson entrou. Tudo que é canal, ele foi, frequentou, viu o vídeo junto. Você pedia pra ele falar, uai que delícia, ele falava. Então, era um cara assim, diferenciado, que entrou na zoeira, entrou na brincadeira. Porque infelizmente, galera, hoje em dia não sai meme igual do Jailson. Infelizmente, hoje em dia, como tudo na internet tá se transformando, principalmente aqui no YouTube, os memes são muito ruins. São uns lixos forçados que eles lançam aí. Ah, mas toma aí, forçadão. Outro dia mandou, olha esse meme aí, engraçadão. Eu abri, era um cara fazendo um bagulhinho com a... Será que ele fazia assim, fazia um barulho? Não tinha a menor graça. E tipo, completamente forçada. É tipo a musiquinha do Arnold no final de qualquer coisa, sabe? Não tem graça, velho. Não é legal. Sabe o meme que é bom? Meme espontâneo, que do nada sai. Por exemplo, um meme ótimo. Isso aqui tá uma porra. Aquele meme da velhinha, do... Uh, minha nossa. Mano, foi um dos memes que eu mais ri na minha vida. O meme do Rony Vondos, significa... Cara, isso é meme. Não é você pegar uma parte que você quer que vire meme, então, ó, isso aí é meme. Não é assim que funciona. Memes, eles têm que ser naturais. Eles têm que acontecer. Simplesmente. Você tá lá, não está esperando. Pum! Sai um bagulho muito engraçado, viraliza e vira meme. É assim que funciona. Não é um bagulho que você joga pra forçar a virar meme. É... E até nisso as pessoas queriam surfar. Todo mundo queria virar meme pra ver se virava alguma coisa. E voltando a falar do Jailson, esse meme, né, que é o que eu falei. Ninguém espera que vai fazer um filme gay. E muito menos o filme gay que fez virar um sucesso e virar um meme pra todo mundo. E isso tava gerando alguns trabalhos pro Jailson. Ele tava vivendo, fazendo evento aqui, evento ali, ganhando dinheiro com isso, cara. Coisa que ele fez há muito tempo atrás. E aí você me... Eu te pergunto. Ele não deveria fazer isso? Ele já fez o filme pornô. Ele aguentou uma zoeira toda. Ele entrou na onda. E ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro. De poder continuar a vida dele. Então, assim, é muito fácil eu chegar agora aqui e falar que, nossa, tudo que o Jailson fez foi ruim. Nossa, ele vai morrer e a única coisa que ele fez na vida dele foi ser o maior meme do Brasil. Que merda. Não, cara. Vamos ver. Tem o lado que é mais cruel, que é o lado do ser humano, mas tem o lado da figura que fez muito bem, que fez muitas pessoas rirem com ela, que fez muitas pessoas rirem, que montou muitas amizades, né? Então eu acho que são coisas que tem que ser também vistas. A gente não pode terminar o assunto Jailson deixando parecer que ele só fez coisa ruim. Nossa, a única coisa que o cara fez foi um pornô gay, um meme e morreu. Não vamos ser tão ingratos. Eu sei que teve muita gente que não acompanhou, mas a quem acompanhou sabe o quanto foi engraçado, o quanto a gente riu com ele, o quanto muita gente riu dele também. Então, teve muitos pontos, muitos lados. O Jailson realmente foi um cara diferenciado, foi um cara que virou um meme e soube que era um meme. Ele jamais ergueu o nariz, ele jamais... Não, o cara é velho. Ele é o Jailson, ele fez um filme pornô, ele entrou na zoeira, montou um canal, gravou com uma penca de youtubers, entrou na zoeira de todo mundo e esse foi o cara, mano. Do início da internet até o fim da vida dele, foi isso que ele fez. Então, tem um lado cruel, tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. O Jailson não morreu sendo só... Ah, nossa, ele só foi um meme. Nossa, ele não fez nada mais importante. Tem gente que não consegue nem ser um meme. Vamos começar daí. Tem gente que se força pra ser meme, mas não é. Então, ele fez muita coisa boa pra outras pessoas. Talvez a escolha dele fazer um pornô gay e, consequentemente, virar o maior meme do Brasil, não tenha sido o melhor pra ele. Mas, com isso, ele fez bem pra muita gente que ria com ele. Então, eu quero que vocês entendam que esse não é um vídeo de homenagem. Esse é um vídeo que eu tô fazendo... Bom, vejam vocês se é homenagem ou não, mas eu senti que eu devia fazer isso. Eu demorei, sim, a fazer esse vídeo porque eu queria me sentir à vontade pra fazer esse vídeo. Eu queria me sentir tranquilo pra poder trazer pra vocês com calma tudo que eu penso, tudo que eu acho sobre o Jailson. Foi um cara muito doce enquanto esteve aqui, enquanto falou com a gente. Vocês lembram? A live tá aí no canal da primeira vez que ele apareceu e falou com alguém do YouTube. Ele apareceu na minha live. Foi um cara muito bacana e que ele esteja descansando em paz, conforto à família. E a gente sabe que ele tava enfrentando muitas dificuldades renais. Então, por um lado, claro que nunca é bom ninguém morrer. Mas, por um lado, a gente pensa que ele tava sofrendo demais porque ele vivia em hospital e agora ele tá em paz. Tá bom? Então, esse foi meu vídeo falando sobre o Jailson. Espero que vocês não me peçam mais porque é um assunto delicado, porém, eu não vou deixar ficar triste. Eu não quero que fique triste porque o Jailson não... Eu até vi um post lá que fizeram que é muito pesado, mas eu te ri demais. E isso, tipo, dois dias do falecimento dele. Porque eu tenho certeza que ele jamais ficaria irritado com isso. Sabe? O Jailson tinha esse espírito de zoeira e foi muito bom. Então, Jailson, Jussione, muito obrigado a todos. Eu te agradeço. Eu não sei se alguém da internet vai te agradecer, mas a mim, e eu tenho certeza que aos piratas, você gerou amizade, você gerou bons risos. A gente deu muita risada com você. E isso foi realmente muito especial. Vamos lá com Deus, meu caro. Tamo junto. Tchau.